Olá pessoal, tudo bom? Hoje é dia de dar uma geral aqui no quarto da Alice ou melhor, nesse cantinho que vocês estão vendo, eu vou organizar as bolsinhas dela porque sabe gente, meninas gostam de bolsinhas, né? Ou mulher! Eu vou aproveitar também esse vídeo e dar algumas dicas de organização das bolsas não só apenas das crianças, das meninas, quanto das nossas queridas bolsas Hoje as bolsas estão organizadas num cabideiro de piso Esses cabideiros são ótimos pra aproveitar um cantinho, aproveitar espaços mas fica legal se a gente não colocar muitas bolsas penduradas A gente vai pendurando várias coisas e no final das contas, além de ser amigo, organizar o ambiente não, fica um ambiente desorganizado e fica difícil também de você acessar a bolsa ou sei lá, o casaco que você deseja, né? Porque você vai ter que tirar às vezes todas as bolsas pra pegar a que está lá no fim, né? Por que não deixar prático tirar esse cabideiro? E aí a solução que eu pensei foi instalar nichos aqui nessa pequena parede que eu tenho ao lado da porta Os nichos são ótimos porque aí você pode organizar as bolsas uma do ladinho da outra sem contar que fica muito mais prático você escolher a bolsa e depois devolver ela no seu devido lugar Eu vou dar um pulinho lá na Leroy Merlin porque lá sempre tem produtos pra organizar a casa Então vamos ver se eu encontro os nichos lá e vocês vão vir comigo nesse passeio Bora lá! Oi Alice! Tá empolgada com essa nova organização das bolsinhas? Vamos ver se a gente acha um nicho lá pras bolsas? Sim! Tá bom, vamos lá! Tchada! Tchada! E está pronto o cantinho das bolsas, agora todas organizadas Eu escolhi então dois nichos que deu certinho aqui nessa pequena parede O nicho aqui de cima tem essa divisão pra acomodar as bolsas menores O nicho de baixo é igual ao de cima A única coisa que muda é que eu tirei a divisória do meio pra acomodar as bolsas maiores Pra dar uma leveza na decoração eu coloquei essa cesta bem fofinha aqui que combina assim com as cores do quarto E eu coloquei algumas bolsas maiores dentro Você pode fazer exatamente isso na sua casa também Apostar em cesta em caixas e colocar as bolsas de pézinho uma do ladinho da outra Porque dessa forma você ganha espaços e deixa a decoração assim super bonita Aqui no nicho vocês estão vendo que eu organizei uma do ladinho da outra Respeitando assim até as cores das bolsas Como esse nicho está pendurado mais no alto Eu deixei as bolsas que ela usa assim com pouca frequência As bolsas que ela utiliza com mais frequência Eu deixei aqui na parte de baixo Dessa forma fica fácil dela cessar, tirar e também guardar Pra aproveitar esse espaço aqui que ficou embaixo dos nichos Um espaço assim meio que perdido Mas nada se perde Eu coloquei um ganchinho assim bem fofinho Pra ela pendurar a mochila da escola Antes ela chegava da escola e largava a mochila assim no chão Ou em qualquer canto da casa Agora a mochila já tem um cantinho específico pra ela Que vai ser aqui embaixo do nicho pendurado nesse ganchinho E eu aproveitei também a lateral dos nichos Pra colar ganchos adesivos E pendurar duas bolsinhas assim que ela escolheu, elegeu Pra ficar em destaque E você ainda consegue aproveitar a lateral do nicho Pra pendurar mais coisas A Alice assim amou esse cantinho Achei que ficou super legal Ficou bem diferente E ficou mais prático, né? Porque praticidade na hora de a gente achar as nossas coisas É assim a palavra chave Você que quer organizar as suas bolsas Você pode organizar dessa mesma forma Lá na Leroy que eu fui ontem Você encontra tamanhos diferentes de nichos Se você quiser organizar suas bolsas da forma que eu organizei Uma do ladinho da outra A dica é medir também a sua bolsa mais alta Pra você ir lá escolher o nicho Pra que dê certinho a altura da bolsa encaixar dentro desse nicho Então é mais uma dica também Antes de você sair de casa pra comprar o organizador Eu vou deixar embaixo aqui na caixa de informações O modelo que eu escolhi dos nichos Pra quem quiser ir lá e escolher também E eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas de organização da bolsa Não tem segredo Então essas dicas que eu passei pra vocês é assim Nota 10 Lembrando que antes de começar a organizar Sempre é bom fazer aquela triagem Você organizar apenas as bolsas que você realmente usa Ou com pouca frequência Aquelas bolsas que você não usa mais Passa pra frente, doa pra alguém, doa pra uma amiga E assim você vai ganhar muito, muito mais espaços E vai ver outra pessoa pra lá de feliz Então se você gostou do vídeo, dá um curtir Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com suas amigas E vamos deixar todo mundo organizado, né? Um super beijo E eu te vejo no próximo vídeo Pra instalar foi fácil, fácil Na verdade não fui eu que instalei, tá gente? Que eu ainda não tenho essa habilidade Estou aprendendo Mas eu tenho aqui um maridão que faz isso Saiu no maridão que faz isso E vamos e diz Ai randotelle Ai randotelle Ai randotelle Ai randotelle